O senhor sabe para que serve o quartzo? Sem o quartzo não existiriam as maravilhas da eletrônica, televisores, computadores, etc. E o Brasil tem a maior reserva de quartzo de primeira qualidade do mundo, vendido a preço de banana. Meu nome é Eméas e minha candidata prefeita é a doutora Avani.